Estamos no estande do IBET no SBC Rio com o Thiago Faustino, diretor de tecnologia da empresa. Falar em tecnologia hoje é falar em o IBET aqui no Brasil? Com certeza, Gildo. Primeiramente é um prazer estar falando com você e com o pessoal da Equimbras. Graças a Deus a gente está no caminho aí já há algum tempo e hoje a gente é reconhecido sim como uma grande plataforma brasileira no mundo todo. Isso muito nos orgulha de levar o nome do Brasil e esse mercado para todo o planeta. Bom, essa confiança fez até que a Paraibay integrasse com vocês um jogo que é uma primeira ação desse tipo na América Latina. Exatamente, é uma honra para a gente e assim, só mostra que a gente está no caminho certo e que eles confiam no nosso trabalho. Então, hoje a gente é a primeira plataforma a fazer essa integração com a Paraibay aqui na América Latina e vamos junto em busca de mais inovação, cada vez mais para os nossos operadores. Bom, sabemos que os diferenciais do IBET é justamente o fato de ser uma empresa brasileira focada no mercado e no usuário brasileiro. O que significa isso em termos de desenvolvimento de tecnologia por parte de vocês? Diferentemente das empresas de fora, a gente tem uma visão brasileira das coisas. A gente é brasileiro, a gente fala português, a gente conhece os vários Brasis aqui dentro. Então, no Nordeste é um tipo de jogo, no Sul já é outro. Então, as plataformas internacionais não têm esse conhecimento da cultura do Nordeste. Então, isso é um grande diferencial que faz com que as plataformas, os operadores brasileiros procuram o IBET e também muitos operadores de fora querem abrir uma operação, nos procuram para abrir uma operação com o IBET aqui no Brasil. Porque, por conta desse conhecimento da cultura e do mercado local. E vocês têm feito cada vez mais aprimoramentos na plataforma. Há alguma coisa a mais ainda a evoluir? Com certeza, Gildo. A gente é um eterno inconformado, como eu sempre gosto de dizer. Então, e o mercado com o mercado da Gamer é um mercado muito dinâmico, então estão sempre coisas novas aparecendo, novas tendências. Então, a gente sempre está pensando no usuário, que é o apostador. Porque o sucesso do operador é o nosso sucesso. Então, a gente tem que fazer com que os jogadores tenham o entretenimento que eles merecem, os afiliados sejam bem assistidos na operação. Então, toda a cadeia de jogos tem que ser bem atendida para que a casa de apostas tenha sucesso e, consequentemente, todo mundo tenha sucesso junto com eles. Mas, nesse sentido, não é só atender o operador, né? Conhecer bem o usuário final. É, exatamente. Os jogadores, sem jogadores não existe a casa de apostas. E sem casa de apostas não existe plataforma. Então, é toda uma cadeia que tem que ser atendida. E a gente está aqui para isso, sempre em busca de novidades. Como você bem sabe, participando de feiras, tanto no Brasil como fora dela. E por falar em fora do Brasil, existem planos do IBET de chegar também em outros mercados que não o brasileiro? Eu acho que tudo tem seu momento. E, no momento, o nosso foco é no mercado nacional. O Brasil é um país muito grande, dimensões continentais. E agora, com a regulamentação tão aguardada, tem muito a crescer. E a gente vai em busca de se consolidar cada vez mais no mercado local e continuar sendo essa referência para os operadores locais. Quais são os planos de vocês quando a regulamentação estiver completamente definida? O primeiro passo é que a gente possa se adequar para que os operadores que já trabalham com a gente possam trabalhar totalmente em conformidade com as exigências do governo. Consequentemente, depois, acho que vai ser natural o caminho e os operadores de fora já procuraram o IBET porque ele já vai estar todo, vamos dizer assim, regulamentado para o mercado local. Aí, o conhecimento todo do Diago Faustino. E, obviamente, levantando a bandeira verde e amarela do Brasil e mostrando a capacitação técnica aqui no país. Com certeza. A gente, como empresa brasileira, mostra para o mundo todo que é menino em Brasil com muito orgulho e mostra a garra e o conhecimento de tecnologia e no mercado que a gente tem para o mundo. Legenda Adriana Zanotto